E por que eu te amo? Por que eu medo em você? E por que eu te amo? Por que eu medo em você? Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo? Por que eu medo em você? E por que eu te amo? Por que eu medo em você? Nem meu nome você quis saber Nem fingiu me ver Nem deu bola você nem me quis Foi embora e nem deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu medo em você? E por que eu te amo? Por que eu medo em você? Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo? Por que eu medo em você? E por que eu te amo? Por que eu medo em você? Nem meu nome você quis saber Nem fingiu me ver Nem deu bola você Nem deu bola Você nem me quis Foi embora e nem deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E 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 por que eu perdi você? Tire o meu nome da sua boca Cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu mar E agora só quer se fazer de santa E que santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar Vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Mulheres perdidas, o volume do 2 Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Tire o meu nome da sua boca Cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixa minha vida Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Amor de rapariga não vinga não Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Não tem sentimento, não tem coração Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós tuas Todo homem quer uma mulher só sua Vou esperando ele, mundo de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Mulheres perdidas, volume 2 Mulheres perdidas, volume 2 Foi lá pelos anos 60 O mês eu nem me lembro mais Eu andava a noite adentro A procura de amor e de paz E fui parar no bordel Lugar distante do céu Morada do satanás Parece que foi um castigo De fato não me controlei Ao ver aquela mulher linda Sentada na mesa do canto Me envolvi em seus encantos Por ela me apaixonei E por orgulho ou vaidade Eu nunca contei pra ninguém Temia a língua do povo Temia a língua do povo Temia a sociedade E fui levando essa paixão Sempre na obscuridade Sempre na obscuridade Porém um dia eu cheguei Pra me encontrar com ela Não vendo ela no salão Por ela procurei Fiquei sabendo que estava no quarto Vendendo o amor que eu neguei Me vi completamente louco Me vi completamente louco De arma na mão Quebrando a porta do quarto Atirei sem perdão Não pude fugir da justiça O preço do amor eu paguei na prisão E depois de tantos anos Eu já cumpri minha sentença Hoje estou livre das grades Mas preso pela consciência Por matar um desconhecido Na mais completa indocência Portanto, meu presado amigo Se acaso lhe acontecer De amar uma mulher da vida Você nunca deve esconder Não faça jamais como eu fiz Matar uma pobre infeliz Pelo amor que ela foi vender Sempre quando eu voltava para lá Ela ia me esperar toda tarde no portão E num abraço me beijava com temura Me apertava com loucura Provocando a emoção E o nosso quarto se enchia de amor E nos atrasos o calor O seu corpo me acesbia E de repente, sem censura ou preconceito Ela gritava o direito de amar uma mulher Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Mas um dia ao voltar pra casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava Nos braços de outro alguém Desesperado pelo dor que sofri Nem sequer eu percebi Que a girava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida E nasceu uma ferida E nasceu uma ferida E meu corpo a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz Senhor juiz eu peço a sua atenção Para a minha explicação E a única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Ou mais diria cada um que me condena Se assistesse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço a ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição Nesse cara pra pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri, naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri, naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Mulheres perdidas Votando em dois Gostosona sai na rua, sanha rapaziada Seu rebolando é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Gostosona sai na rua, sanha rapaziada Seu rebolando é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Também estou neste jogo, eu já amarei um jogo Por causa da gostosona Mulheres perdidas Votando em dois Gostosona sai na rua, sanha rapaziada Seu rebolando é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Mulher adela do bairro, morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um foro nela Eu que sou despedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Tão doido pra ser o dono do corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Também estou neste jogo, eu já amarei um jogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Também estou neste jogo, eu já amarei um jogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Também estou neste jogo, eu já amarei um jogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Também estou neste jogo, eu já amarei um jogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz lito ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixonar Mulheres perdidas Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu flá Eu sou seu flá Mulheres perdidas Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Mulheres perdidas Volume 2 Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bom Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Amo você Amo você Mas não posso levar minha vida do seu jeito Amo você Não precisa me tirar de vez dentro do peito Amo você Eu preciso ter o seu amor de qualquer jeito Mulheres perdidas Mulheres perdidas Volume 2 Você me pegou de jeito Destruiu meu coração Falou que o nosso amor Falou que o nosso amor Era chuva de paixão Você me usou demais Me enganou Me fez sofrer Agora nem mesmo A lua Sabe entender você Meu coração Tô caldeado De amor Não suporta E nem aceita Te perder E o meu corpo Transpirando De prazer Te deseja mais e mais Não consegue te esquecer Amo você Mas não posso levar minha vida do seu jeito Quero você Não precisa me tirar de vez dentro do peito Amo você Eu preciso ter o seu amor de qualquer jeito Amo você Mas não posso levar minha vida do seu jeito Quero você Não precisa me tirar de vez dentro do peito Amo você Eu preciso ter o seu amor de qualquer jeito Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Mulheres perdidas Mulheres perdidas Mulheres perdidas Sem ter você Não tem calor Vivo a sofrer Fujo de mim Sem teu amor O teu sabor Me dá prazer Me dá prazer É luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Preciso te ver Meu coração Meu coração Não posso te perder Meu amor Volta pro meu coração Só quero amar você Só quero amar você Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Não posso te perder Que não Que não me amou Não vou te esquecer Não vá amor Não quero te deixar assim Não vá amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não dá mais Seus lá Eu falei que acabo O que senti Só o tempo É quem vai me dizer Resolvi te esquecer Não me fale Não me fale Não me fale que não sente amor E acabo Eu entreguei Meu amor Por inteiro A você Eu não vou te esquecer Não vá amor Não quero te deixar assim Não vá amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Eu juro vou tentar Te reconquistar pra mim Não vá amor Não quero te deixar assim Não vá amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Eu juro vou tentar E ter você perto de mim Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Não vá amor Não vá amor Não vá amor É duro te perder assim Não vá amor Mulheres perdidas Volume 2 Toda vez que você volta Toda vez que você volta Morro para abrir a porta Dá um calabrio Pusso papo no teu coração O teu calor Me aquece Mais que o sol De verão O nosso amor Sobe até quarenta graus Tire a roupa E vai jogando No chão Fiente de amor Espanta a solidão Vamos queimar a vida de paixão Quarenta graus rola pelo chão O nosso quarto é feito um vulcão Aquece o meu e o seu coração Vamos queimar a vida de paixão Vamos queimar a vida de paixão Vamos queimar a vida de paixão Quarenta graus rola pelo chão O nosso quarto é feito um vulcão O nosso quarto é feito um vulcão Seu coração Seu coração Vamos queimar a vida de paixão Mulheres perdidas Mulheres perdidas Volume 2 Juiz Juiz Inocente sou Pelo amor de Deus Não fui eu quem matou o estré Faz tempo Faz tempo que estou aqui Já nem sei quem sou Só sei que sou Mãe E você te é Mãe Naquele dia Naquele dia eu estava assim Mas não batei espéu E sorria pra mim Na noite dançando no bar Trago comigo Lembranças Lembranças que me fazem chorar Oh, mãe Venha ver como estou Condenado estou A viver nesse frio Onde todos se odeiam E não existe amor Reze por mim Oh, por mim Não aguento viver aqui Sofro demais Juiz Juiz Você te sou Juiz Você te sou Juiz Juiz Você te sou Pelo amor de Deus Não fui eu quem matou o estré Juiz 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 Inocente Sou Juiz Inocente Sou Juiz Juiz Inocente Sou Pelo amor de Deus Não fui eu quem matou o estré Mulheres perdidas O volume 2 Mamãe Oh, mamãe Onde está você? Oh, Stephanie Não chora Você está preso porque matou minha mãe Isso não é verdade Quem falou isso pra você mentiu Você é muito pequena pra entender dessas coisas Quando você crescer Saberá de toda a verdade E agora O que é que eu vou fazer de minha mãe? Olha Não se preocupe Quando eu sair daqui Cuidarei de você Oh, Stephanie Saibas que o culpado não fui eu A bala assassina não fui eu quem atirou A sua mãe amada O céu sei que está Digo isso pois sei Que Deus a levou A vejo em meus sonhos Me pedindo pra cuidar de você Oh, amor Deixe-me aqui Não chores mais Serei seu pai Contigo estarei Serei seu pai Ninguém vai nos separar Vou te dar, menina Amor, carinho e muito mais Não chores mais Não mais Confie em mim Menina Eu sei Serás parte de mim Até mais Até mais Escreva-me Um adeus Eu fiquei aqui Oh, 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 oh Não me controlei Oh, 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 oh Diante dela chorei Oh, 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 oh Um adeus Eu fiquei aqui Olha, aonde quer que ela esteja Com certeza Ela estará cuidando de nós Mas a vida é assim mesmo, Stephanie Não chora Não chora Por favor Por favor, Stephanie Não chora Serei seu pai Contigo estarei Serei seu pai Ninguém vai nos separar Vou te dar, menina Amor, carinho e muito mais Não chores mais Não mais Confie em mim Menina Eu sei Serás parte de mim Até mais Até mais Até mais Escreva-me Um adeus Eu fiquei aqui Oh, 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 oh Não me controlei Oh, 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 oh Diante dela chorei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não me controlei Oh, 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 oh Diante dela chorei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu fiquei aqui Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Mulheres Perdidas Volume 2 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida Sozinho sem você não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não tem mais uma vez comigo Diga que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho é pouco pra te convencer Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Tão lindo, mas com os teus amigos Sigo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu quase que bati no carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Eu abri o sangue do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Eu estou correndo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Mulheres perdidas Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Mulheres perdidas Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Vou te perder